Isso é uma coisa muito séria. Cuidado. Um dia eu estava na minha casa, era mais ou menos quatro e meia da tarde. Chegou o nosso querido Emilval Antetano da Costa, vulgo Leonardo. Ele chegou a vestir... Ele chegou num chevette médio que tem na casa aqui, que usa para nem sensibilizar alguém. Ele chegou a vestir de chinela baiana, uma camisa de um vereador lá de Goiás, Santana e um boné virado para trás. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Ele entrou a me enxurruda e falou, Eduardo, você se ajuda. Meu amigo, meu pai, meu companheiro, meu irmão. Falei, Leonardo, nossa, uma explosão que você precisar. Você está precisando de dinheiro. Ele falou, não, muito pior que isso. Pior que isso é o Marta Mil. Aí ele falou para mim assim, Eduardo, eu queria fazer um show com você, a gente montasse uma dupla. Porque eu ganhei muito dinheiro com música, certamente, mas eu gastei tudo. Ele falou, você gasteu tudo? Você ganhou um milhão? Eu gastei, gastei. Ele falou, gastou foda. Ele falou assim, gastei desorda. Aí eu falei, sempre. Você põe o meu jeito demais, muito demais do que eu pago junto. Aí ele falou assim, comigo, graças a Deus. Então, gente, compra essa porra nesse DVD, senão eu tô fodido. Na verdade, eu agradeço muito você, mas como a gente já viu combinado a partir do ano que vem, todo show do cabaré vai ser pra você, porque você também tá entrando na esparrela da perícia. Depois eu vou dar uma vez, eu tô vendo um treino que tá muito bonito no celular. E pior que a gente viu as mulheres bonitas em cima, a gente tem vontade de casar mais uma vez. Porque vai casando, o dinheiro vai acabando, assim. Não tem jeito. A mulher é um negócio furadão, né? Tá do larga, não é da casa, não é do carro. A casa que eu sobro, pra lá da mãe. É, olha, é igual aquela música. Eu já vim da grande, já vim da pequena. Eu já vim da noite, já vim da morena. Eu já vim branquinho, eu tô mal pra dar. Eu já vim pretinho, lindo, maciado. Tem um homem que gosta até de mais a sua. Se tem um homem em casa, tem outra na rua. Mas tem um homem que não gosta da mexida, prefere outra coisa, vê se adivinha. Eu vou dar uma dica do que ela come. Ela come tudo o que enriquece o homem. Come suas terras, come o seu dinheiro. Mas ele não sabe a cara, eu tô sentindo cheira. Tô a hora de ir!